Peguei o trem E na boca vermelha passei Ali da janela busquei Uma lembrança de nós dois Quanta emoção Nós dois na cama compondo a canção E aquele momento entreguei Ao meu coração Que bate desordenado e feliz Como jazz carnaval numa mesma canção Fazemos amor e arte Poemas e canções Tentamos nosso amor Em toda parte Pincel, violão, nossas vozes E um só coração Dá pra ver daqui O pensamento te invade Luzes Na cidade maravilhosa Te ver aqui Uma imagem esplendorosa O cheiro do mar E as nuvens Prestes a tocar És a casa mais linda Que eu já pude morar O pão de açúcar O pão de açúcar Há de me perdoar Outros amores Hão de contestar Mas agora Eu só quero te encontrar E amar 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 Tchau.